Boa tarde, pessoal. Vamos brincar de erro-bixigada. O Diel pediu pra vocês deixarem no comentário aí pra quem vocês estão torcendo, se é pra Lulu, pro Diel ou pra Fefe. Então vamos lá. A primeira pergunta é para a Lulu. Lulu, qual o nome da princesa de A Pequena Sereia? Qual o nome dela? Cinco, quatro, qual o nome dela? Errou! Bora lá, bora lá. Diel, qual o nome do elefante amigo de Tarzan? Quatro, três, dois, um. Valô! Que raiva! Fefe, qual o nome do filme da princesa Mérida? Princesa Mérida, o que é isso? A princesa Mérida, aquela ruiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Era valente! Valente! Era valente. Era valente. Lulu, essa é fácil. Qual a cor da estrela amiga da Aisha? Amanhã! É! Aceitou! Diel, o que os personagens do filme A Era do Gelo salvam no primeiro filme? Cinco, acertou! Fefe, qual o nome da bruxa do filme A Bela e a Fera? Bruxa! Cinco, quatro, três, dois, um. O que? Qual? Ela acertou! É Malévola, ela acertou! Lulu, qual a cor do cavalo da Elsa? Cinco, quatro, três, dois, um. Errou! Nem tentou, eu errei. Calma aí. Diel, qual o nome do sentimento que fica com o celular na mão em divertidamente dois? Cinco, quatro, três, dois, um. Zero, zero! É o tédio! Fefe, o que o Scar queria ser no filme? Scar? É o Leão Preto. Cinco, quatro, três, dois, um. Uh! O que é isso? Deu eu. Foi no Diel. Ai, meu Deus! Vamos lá, ele queria ser rei. Lulu, o que no filme Viva o Miguel queria tocar? Cinco. Pela! Êêêêê! Acertou! Diel, qual... Qual o nome da vilã de 101 Dálmatas? Cinco, quatro... Bora lá! Êêêê! Bora lá! Fefe, qual o nome da princesa Bela Adormecida? Cinco, quatro, três, dois, um. Errou! Aurora! Lulu, quantos anões tinha no filme de A Branca de Neve? Cinco, quatro, três, dois, um. Errou! Aurora! Sete! Diel, qual animal é o Cid em A Era do Gelo? Cinco, quatro, três, dois, um. Ele bate! Errou! Ele era uma preguiça! Última pergunta. Fefe, o que acontece com o Pinóquio quando ele mente? Cinco, quatro... E aí? Êêêê! Aceitou! Acho que a Lulu ganhou. É o prêmio dela. Dá tchau pro pessoal! Até o próximo vídeo!